Nesta longa estrada da vida, já não sei o que posso... Opa! Fala, seu mecânico! Fala, rapaz! Deixa eu te falar, um carro meu estragou ali do lado, ali não tem como você fazer um concerto, rapaz! Aonde estragou, cara? Do outro lado da rua, ali, eu tirei esse carro só pra chamar um mecânico aqui, pra se fritar encarangando! Mas não pode deixar de mostrar o shape, né? Se eu faço academia pra mostrar... É isso, o cara empurrando o meu carro? Pera aí! Oh, 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 oh! É só pra me tirar ver alguém, cara, desculpa, cara! Me perdi permissão, né? Você me perdoa, ah, não, desculpa, desculpa! Você me permite eu estar comovendo seu veículo um pouco para frente? Cara, eu só vou deixar, porque tá muito frio! O cara não era mecânico? Roubou seu carro, vamos atrás dele, vamos atrás dele, vamos atrás dele! O cara não é mecânico, cara? Calma, ele é ali, é, mas o cara pegou o carro, calma aí, calma aí! Pera aí, cara, eu ia zoar, mas o cara não passa! Vai lá, vai lá, tá louco, rapaz? Você tem certeza que tá frio, viu? É isso, eu vou lá que tem que fazer uma chamadinha aí, valeu, rapazinho! Vai, rapaz! Cuidado, viu, cara? Roubando o carro dos outros! Vai lá consertar ou não vai logo? Vamos embora! Se você me pagar, eu conserto, se você não pagar... É claro que eu vou pagar, se eu vim aqui, gastei gasolina! Fiz todo barato! Aqui o carro, aqui, ó! Ixi, que carro é esse aqui, pô? Ah, é seu esse carro aí, hein? O negócio é o seguinte, cara, mão pra cima, seu mecânico! O pau... Ah, esse aqui é o gemado e tem o gemado também! Oxe! Tá louco, rapaz? Pronto, fica os dois da gemada aí, ó! Você tá louco, rapaz? Você é o gemado os outros com o pau na mão, maluco? Ó, você pode voltar aqui, viu? Você pode voltar aqui, viu, agora? Isso, agora! Eu tô perto do meu estabelecimento de trabalho, agora eu vou ali, alguém me desalgema e eu volto aqui e mato você! Ah, você mata eu? Por quê? Ó, primeiro que o carro era meu mesmo, vem cá que a gente vai conversar agora, tá nós dois algemados? Vem cá! Eu não tenho nada a perder, cabeça de tampa! Ó, eu vou te falar a seguinte represália pra tu! Pra tu, vira gaúcha agora! Eu sou de... Cara, é o seguinte, eu só queria consertar o carro! Você fez graça de pegar o meu carro e dar a volta com ele no carteirão sem a minha permissão! Você tava me ameaçando! Rapaz! Não, eu não tô te ameaçando! Aí eu peguei o pau e falei, agora você vai pôr a mão pra cima que eu ia te mostrar como é que se faz uma situação constrangedora! Você ia ficar constrangido que eu ia te descer a pauleira de ladrão! Agora você chega e é o gemo dos outros desse jeito! Você acha que você tá certo, indivíduo? Fica ativo, rapaz! Se oriente, rapaz! Ih, rapaz! Pera aí que eu vou lá me desalgemar e vou fazer o que eu sei do seu carro! Tá, aí eu te perdão, então! Fica aí, rapaz! Fica aí! Fica aqui! Você falou que vai me matar? Você acha que eu vou dar esse mole pra você? Não, cara! Não vou matar você, não! Fica ativo, rapaz! Vira homem, rapaz! Cinco minutos de jogo, eu já consegui arrumar a confusão, pô! Ó, não vou negar, pô! Eu ia chamar o mecânico, ia levar ele a algum lugar e tentar assaltar ele, né? Mas por coincidência eu tinha um carro aqui mesmo, né? Tentei jogar outra jogada! Aqui tem a impressão que eu tô com razão ainda! Mas eu não ia ter, não! Vamos entrar na mecânica aqui, turma! Ó, a jogadinha de cintura do boneco, ó! É o Rebolechão, chão, o Rebolechão! Fala, doutor! Ó! Aí, cara! Agora a gangue do mecânico tá pronta! Não, pera aí! Deixa eu me explicar que paradação é essa! Não, o que foi que aconteceu aí, doutor? O que aconteceu é que esse cara pegou o meu carro e o mecânico tá de prova! Eu puxei o pau e falei pra ele pôr a mão pra cima! Só isso! Tô mentindo? Foi assim, ó! Ele parou o carro bem aonde tira o guixa! Aí o Rafinha não tava conseguindo tirar o carro! Eu peguei o carro dele e dei a volta no quarteirão! E Rafinha, ele pegou o meu carro e deu a volta no quarteirão! Se a minha permissão não... Fala a verdade, Rafinha! Seja honesto! E cadê seu carro? Foi, ué? Mas você não trouxe o seu carro de volta? Trouxe, mas eu fui pegar o pau e você sentiu uma lambada! Você não pode ficar pegando as coisas dos outros, não, rapaz! Aí eu sei muito, né? Pô, fica parando o garagem mecânica! Então tá bom, gente! Então tá bom, gente! Agora o cara vai fazer sacanagem comigo, galera! Pelo amor de Deus, nós somos tudo amigos, gente! Não, eu devolvi seu carro, cara! Não, nós somos tudo amigos, gente! Pelo amor de Deus, que isso, gente! Vamos lá, vamos lá arrumar o carro dele lá! Pera aí, cara! Que culache é esse, maluco? Faz isso não, cara! Aqui é todo mundo amigo, é amizade eterna! Pelo amor de Deus, me solta aí, cara! Me solta aí, cara! Ó, 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 ó! Ó os culaches, ó o mule, ó o mule! Ó, eu vou falar outro, eu vou fazer outro papo pra você! Se você não me soltar, se você não me soltar e não me desongemar, não vai ter um mecânico nessa cidade essa noite! Eu senti ameaçado, hein? Eu senti ameaçado, rapaz! Eu só dou uma dica pra vocês! Se não me desongemar, essa noite vai rolar sangue, meu surta! Eu tô te falando a verdade! Ah, você tá ameaçando? Tô ameaçando, tô ameaçando! Beleza, cara! Ai! Que? 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 Ah, é? Vai ser só uma, viu, rapaz! Ah, é? Aguarde! Seis aguardem! Nossa! Mano! Vai se lascar! Ó, ó! Vambora! Deixa esses vagabundos, rapaz! Que isso, gente! É o número de passados que eu faço, né? Chama o médico com essa porra aí! Ó, esse é o mais forgado! Ah! A chibata vai rolar aqui, viu, turma? Conseguimos em pouco tempo arrumar uma confusão, né, gente? Meu Deus do céu! Eu sou... Eu vou falar a verdade! A briga é um ímã em mim, é um ímã! Mas vocês aguardem! Vocês aguardem! Que vai sair ferrugem dessa mecânica aqui hoje! Aguarda, os mecânico! Vou pegar um puro! Esse cara aí tenta enfrentar a gangue do mecânico aí! Caralho! O que que aconteceu com o pai? Gangue do mecânico? Vocês acham que a gangue do mecânico é perigosa? É que vocês não conhecem a gangue do Paulo Plínio! E olha que a gangue do Paulo Plínio é só eu! Eu fiquei 10 minutos só! 15 minutos e já vi 50 mil! E o médico embolando! Que isso! Tratamento aí, cara! A gente vai ser o picos, cara! Tem! Os seus mecânicos! Como vocês foram os únicos que deu atenção em chamar o médico pra mim! Consegue estar tranquilo que eu vou contar pra vocês! Do que que vocês se safaram! Passa o teu número aí, ô mecânico! Ô médico! Eita! Vamos! Muito chamado, caralho! Fala o valor, cara! Oito mil! E o pai? Seis, cinco, nove! Seis, cinco, nove! Seis, cinco, nove? É! Vou mandar oitocentos real pra ele, pô! Foi! Seis! É oitocentos... Você tá tirando? É oitocentos mil, pô! Você tá tirando? Você tá tirando? O quê? Você mandou oitocentos mil! Você tá tirando? Oitocentos mil? Então você saiu no lucro, ué! Não! Falou! Não, não! Pera aí! Pera aí! Manda dinheiro então, pai! Ah, mandei errado! Mandei errado, cara! Eita! Vou mandar sete mil agora, né? O que é isso, Biru? Que sete mil, rapaz? Eu mandei oitocentos, cara! Vou mandar sete mil e cem! Ah, pode ser! Aí, vai, cara! Não custa nada! Pronto! Mão de vaca! Vai, vem! Chega aqui, seus mecânicos! Negócio! Ixi! Esse médico é forgado, hein! Vai embora daqui! Você já tá me estressando já! Se você me bater, eu vou te dar uma paulada, cara! Vai embora daqui, ô praga! Você é mecânico! Você vai embora daqui! Ó! Ah, é? Para de bater! Ih, agora! Não! Vai embora daqui! Vai embora daqui! Vai embora daqui! Posso ver, cara! Cara, é o seguinte! Eu valorizo que você quis me ajudar! Vocês dois chamaram o médico pra mim! É isso! Agora! O amigo dos seis não tá salvo! Eu já vou te falando aqui! Então, eu quero saber! Pelo seis tudo bem? Ou vocês querem salvar a vida do amigo dos seis? Rapaz! Olha aí! Relaxa! Já estamos conversando aqui do chapéu! O negócio é o seguinte! Eu quero um valor aí pelos danos morais causados na minha pessoa! Só por favor, cara! Danos morais! Grana! Grana! Ó! Esse médico aqui, cara! Vai embora daqui, médico! Por quê? Que eu não tô fazendo nada, cara! Ó! Não vou pegar ninguém, mas com um trato! Eu quero meses de serviço de graça! Ó! Se eu der um consertinho no seu carro ali, você deixa o mineiro quieto, cara! Tá! Tá beleza! O chapeleiro maluco! O chapeleiro maluco! Conserto de graça é cinco mil reais na minha mão! Olha lá o cara tá vendo! Ihhh! Tá vendo o porta mais do meu carro aí? É que eu peguei ele pra você! Boa, médico! Fiz nada não! Fiz nada não! Eu dou dez mil se você fazer a vez aí! Fiz nada! Tá botando o meu personagem no top! Sai daqui, rapaz! Sai no maluco! Vai pegar a bicicleta não! Sua praga! Vem cá! Vem cá que eu vou te mostrar! Eu vou te mostrar, puta! Toma! Toma, maluco! Toma! Toma, maluco! Eu tô louco, rapaz! Eu tô louco, rapaz! Eu tô louco, rapaz! Vai parar com isso, rapaz! Ah, é isso aí, rapaz! É isso daí, rapaz! Vem, rapaz! Vai, capuz! Vai embora daqui, médico! Vai embora daqui, médico! Vai graça com o Paulo! Vai! Vai graça com o Paulo! Que é maluco, mas é graça aqui! Cadê o seu chabeludo? Vem cá que o Paulo tá maluco! Vem cá! Vem cá! Vem cá quem mais quer! Vem que tá tendo! Vem que tá tendo! Peguei tudo, turma! Só esperei e eles largam a mão de ser besta! Eles acharam que ia dar barato! Vamos embora daqui, vamos embora daqui! Vai em polícia aqui, gente! Vai em polícia aqui! Ó, médico! Ó! Não, não, não! Se você tratar alguém aqui, eu vou te matar! Tá ouvindo? Eu vou embora, eu vou embora! Vai! Mataram todo mundo, médico! Eu que chamei o médico! Oi! Mataram todo mundo aí, seu polícia! Foi esse aqui, ó! Ah, é! Você ia me dedurar? Vem cá, seu pilanta! Que você ia me dedurar! Você ia me dedurar? Você ia me dedurar, cara! Você ia me dedurar, cara! Você ia me dedurar, cara! Não, não! O próximo é o seu, viu, pirulinha! O próximo é o seu, rapaz! Morreu todo mundo! Vamos embora daqui, vamos embora daqui! Turma, seguinte! Eu vou guardar esse carro aqui Deixa eu guardar esse carro aqui Porque a situação ficou um pouco Embaraçosa Eu vou cantar uma bisola agora Pega o naipe dessa bichona Olha Esse aqui é o poder Isso aqui sai até fogo no asfalto Deixa eu dar um pulo aqui na loja De roupa e no barbeiro Já já eu volto com vocês É Não vou vir mesmo viu Vambora daqui que eu tive uma ideia Não tem problema não Não tem problema não que nós temos ideia Eu vou cantar os seis tudo Até que a galera não era tão chata Era uma turma legal Mas o Paulo Plínio não é O Paulo Plínio não perdoa nada Cabocada meteu a faca nele E o médico dedurou Paulo Plínio vai cobrar Se vai eu vou Eu vou cobrar eu vou Opa Fala gladiador Careca Fala careca Tá afim de uma arma? Tá afim de uma arma? Você acha que eu largo o carro destrancado desse jeito? Mas é um mocorongo mesmo Você merece tomar uma paulada Eu vou aproveitar e já vou expelir a minha raiva do dia do cedo Não Caraca Seu vagaburra Seu vagaburra Vamos seguir viagem aqui Ih, chequei que ele tá aqui Pô Espero que você tenha lembrado do Paulo Nossa, ele patro da polícia Ih, rapaz Igual com branca, povo Corre de botinha, rapaz Será que a polícia viu? Vamos dar pouca de botinha, turma Cadê a polícia? Vou ficar um pouco aqui e vou voltar, hein Deixa eu voltar pelo cantinho aqui, gente Ai Acho que ele não me viu, não Ai, me viu Me viu Me viu Pera aí Deixa eu esconder, deixa eu esconder Tem que perder minha visão O helicóptero tem que perder a visão de mim Dá umas duas voltas aqui e vai ficar perdidinho Dando fuga do helicóptero de piso Mais um dia normal no GTA Acho que deu Acho que deu pra dar fuga Nossa, aqui é fechado Ah, deu pra dar fuga Eu fiz nada não, seu polícia Fiz nada não, cara É o Paulo É que o Paulo tá de boa Vamos tuar aqui de novo Pera aí, pera aí Eu acho que aqui é o melhor lugar pra dar fuga, hein Tentando sair no cantinho aqui, gente Acho que agora deu pra dar fuga A fuga mais engraçada que eu já dei Olha lá, olha lá o helicóptero Deixa eu largar essa moto aqui, gente Eu acho que a roupa, o polícia nem viu tanto Pô, viu também Deixa eu tirar tudo, deixa eu tirar tudo Mas, gente, tô com a textil, viu Tô com a textil já Tô tranquilo Sei de nada Tô calmo, tô calmo Sai de boa mexendo no celular Que fuga engraçada Deu tempo nem de rir, da hora Ai, ai, cada uma, viu Deixa eu parar a moto de cá O que aconteceu aqui, irmão? O que aconteceu aí, irmão? Aconteceu, algum mecânico morreu, tu acredita, cara? Caramba, meu Chama o médico Pelo jeito, passou um louco aqui, né? Olha lá Passou um irmão de lá, passou um de cá A verdade é tão desesperante, né? Rogério, que isso? Deixa eu tirar esse óculos aqui, gente Chama o médico pra ele Ele vai fazer o meu plano que eu ia, gente Eu ia arrumar um comparsa Pra ele chamar um médico, um mecânico Porque senão eles não iam atender Porque eles têm meu nome, né? Aí foi durante esse caminho, né? Que eu meti a palavra naquela carga Que me pegava lá, ó Sem vergonha lá, ó Eu ia chamar pra ser meu comparsa Ele tentou roubar, e eu tomou Aí passei aqui do lado, mecânico aqui do lado Já acertei Meu plano foi reduzido muito rápido Cumpri antes da hora Agora aproveita, ó O que? O que? O que? O que? Ele vai chamar o médico Torcer pra chegar o Chegar o Nutelinho ali Que vai tomar a saúde agora, né? Gente, mas eu tô impressionado, né? Quando é que quando a gente morre, né? É Inclusive, tá morrendo gente que nunca morreu É verdade É a primeira vez que eu vi Médico atendeu aí? O que que deu aqui, rapaziada? Morreram tudo Eu acho que um deles aqui tá... Ih, o cara tá roubando o médico aqui, hein? Eu não Apareceu pra mim, hein? Eu não Esse aqui, ó Ué, me mataram por quê? Que isso? Esse aqui... Esse aqui tá roubando os outros aqui, ó É esse aqui que tá saqueando, ó Tá saqueando os outros, rapaz Saquei ele de volta Que ele pegou minha chavinha mágica Cuidado, cara Saquei ele de volta Ele pegou minha chavinha mágica É? Solta eu Solta eu Toma Toma também, rapaz Ih, gente Olha o mundo de coé Que o moleque tinha, rapaz Só dos caras Corda Deixa eu pegar essa corda Solta eu Deixa eu pegar o taco de vez O cara me segurou Ih, tem de roubar carro Turma, vou pro carrinho Ô, puta burro Eu tô saqueando os caras Pra ninguém pegar as coisas dele Ah, não falou nada pra ninguém Ah, não falou nada Você vacilou, meu parceiro Para de ser mentiroso, hein Você nem ia salvar item Não, você ia roubar o pessoal aqui Eu queria nos salvar A gente respeita A gente respeita? Não, não, perdão Não, pera aqui, pessoal Perdão Mas eu também tô com o item aqui Então eu devolvo o item pra ele depois Não, mas eles pegaram Pegaram minha chavinha mágica Um de vocês Tá comigo Já eu te devolvo Já, já eu te devolvo Tá, tá Minha chavinha Eu tava com o meu real também Ó, chama Chama o médico morto aí Porque o médico Não vai me atender não Porque eu tretei com ele mais cedo Sabe É, é, é A polícia A polícia Não, a gente chamou A gente chamou o médico Manda aqui a peça Caramba, rapaz Aqui é o palo, rapaz O carro tá subindo aqui, gente Olha lá, a polícia parou ali do lado Você viu? Quem que é esse? Tá vindo aqui Ah, tá A polícia tá aqui em cima, gente Meu Deus do céu Vou deitar aqui, pô Que situação Meu Deus do céu Cadê o polícia? Olha o policilho 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 Ela botou o policilho em cima do Em cima do Do capô do carro Pra chamar o médico Esse médico Vocês não viram Hoje ele tá Ele tá Impossível A mulher aqui A mulher aqui, ó Ó, tem dois polícia Na verdade, ó Chegou até reforço No trem Eles tão correndo Na hora que eles ficarem parados Eu vou achumbar eles Deixa eu trocar essa roupa aqui, gente O lugar meu Uma matança, gente Que isso Eu tô tenso aqui Nossa, olha Tem muita polícia Aqui a probabilidade De eu sair vivo Daqui é muito baixa Por causa da minha vida também Mas não vai tentar Pelo menos a missão tá concluída Nem quer médico Mas agora, pela verdade Gente, viu Três já tá bom já Virou uma merquinha, pô Paulo tá na cidade Desse jeito Não tem par Ixi, tá subindo aqui, gente Ai Olha o cara ali Ai, burro Deixa eu dar uma caminhada aqui Eu vou deitar aqui, gente Eu vou arriscar deitar aqui Não é um bom lugar Mas dali de cima Não vai ter área de tiro, sabe Porque ali vai bloquear Minha passagem de trocar tiro Ô, gente Escutei um barulho de ambulância ali E se eu falar pra vocês Que eu acho que o polícia Já descartou a possibilidade Ah, lá Não, na polícia não Olha os dois polícia aqui, ó A loira lá, ó A loira lá, ó Não tem nenhum polícia que eu acho Será que tá aberto? Será que tá aberto? Tá aberto Vambora daqui Vambora daqui O cara com a viola Ó, a polícia nem estranhou que sou eu Quem é aqui? Quem é aqui? Matei o piloto deles Matei o piloto Matei o piloto deles, povo Aqui é o palo, rapaz Aqui é o palo, rapaz Quer ouvir de uma coisa? Corre daqui, gente Mas, meu Deus do céu Mas eu me tem aqui agora, viu? Tá na rampa A polícia não mete bala Mete bala? Vai, vai, vai É randola, mete bala Vai, vai, vai É randola, mete bala Agora tem bandido atrás de mim também É a situação desagradou agora Aqui é o palo, maluco O palo é louco, rapaz Sensacional, turma Recapitulando a cena aqui, turma Passei com a viatura roubada, né? A bala veio de cima A loira de certo pensou assim Ah, chegou o meu parceiro aí Pra me ajudar A pegar o cara que tá dando tiro De ali de cima Mal sabia Ela com mão de peitor Tá vendendo o carro, caboclo E ainda lasquei uma balaça No piloto Ficou só o copiloto Eu acho que de polícia Sobrou saqueira, gente E pra confirmar o treco ainda Não teve médico nenhum Mas o médico que era engraçado Era gente boa Então Os policiais pagaram por ele Que o palo pegou Fala Que não é Paulo Turma, vou até ficando por aqui Depois dessa Que vídeo, viu? Que cenas que rolou esse trem aqui Esse foi sensacional Lembrando, gente Que eu vou gravar um vídeo Com um inscrito Tá logo mais Um inscrito Que ganhar o sorteio Do computador Na verdade Que eu tô sorteando Lá no meu Instagram Arroba Paulinho Alouco Vai lá A publicação é essa aqui Vai lá É facinho É só marcar uns amigos Curtir Seguir Doi perfil Doi perfil E chumba Aproveita Participa Vai que vocês podem jogar Esse jogo aqui na minha E vão gravar comigo também Turma, vou ficando por aqui Um abração por trás Para vocês Do Paulo O Paulo tá louco agora E até a próxima Nesse mesmo horário Na verdade No seu horário Cada dia eu posso não Mas é isso daí Um abração para vocês E tamo junto Se inscreve no canal também É nóis Tchau